Oi, amor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou Zico Toys começando mais um vídeo aqui nesse canal Compartilho aqui com vocês a minha vida de imigrante em Portugal E hoje eu vou postar mais um vídeo que eu sei que vocês adoram Olha, essa semana foi logo dois, hein, que é vídeo de mercado Mais uma vez eu fui no Mercado Continente e tive a oportunidade de mais uma vez usufruir Do cupom de 15% de desconto, é claro que eu fui lá Eu queria mesmo ela ter comprado carne pra estocar, sabe? Só que a gente não tem espaço no congelador, gente Eu acho que a gente precisava de uma arca Eu até tenho aqui uma arca, né, só que é muito antiga Que a senhoria deixou aqui na altura que eu arrendei a casa Só que eu boto ela ali fora, guardada embaixo da escada Porque muitos de vocês comentários, ih, não usa, não usa A pessoa nem já vai vir lá em cima Então acabo que eu não uso ela Mas eu até estava conversando com a minha mãe de comprar um congelador Sabe que a gente precisa comprar um congelador Mas como se tudo der certo, em nome de Jesus Daqui a pouco cada um vai ter o seu cantinho Acho que o freezer vai dar, né, pra duas pessoas Tá bem top Mas a princípio a gente não consegue nem enfiar o negocinho do gelo ali Tá bem cheio, graças a Deus Então a questão é assim de carne Eu nem comprei nada Eu fui na intenção de comprar um peixe Mas se vocês me conhecem bem, vocês já sabem o que aconteceu, não é mesmo? Então bora pro vídeo Antes disso, eu já vou pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo Que ajuda muito na divulgação do vídeo do canal Deixe seu comentário aí também, que ajuda bastante Me segue no Instagram É arroba Zicustode com dois Is Tá aqui ou o link tá na descrição É só clicar e seguir, tá bom? Recentemente eu abri um Instagram secundário Que é Zia em Portugal Então se vocês quiserem me mandar mensagem Conversar um pouco comigo Vocês podem mandar mensagem lá, tá? Porque eu sei que tem muita gente que manda mensagem no Zicustode E tem dificuldade dessas mensagens de chegar até a mim Eu acho que é alguma coisa mesmo com esse perfil no Instagram Não sei muito bem o que acontece Mas manda no Zicustode em Portugal Ou comenta aqui embaixo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal Já que você caiu aqui de paraquedas Se você caiu aqui de paraquedas, não é mesmo? E bora pro vídeo que eu já falei demais Olha, então essa daqui foram as comprinhas da vez, tá? É só pra complementar mesmo a compra maior que eu fiz E aqui tem coisas que não é minha, mas eu vou mostrar pra vocês também Porque como é um cupom só A gente comprou tudo junto pra poder usar o cupom, certo? De 15%, eu vou mostrar aqui as comprinhas agora Eu comprei esse daqui do Continente O pack Poupança de 60 rolos Dura o mês inteiro aqui em casa Só que é caro, gente É 11 euros e pouco, quase 12 euros Eu acho bem caro papel higiênico aqui, gente Não adianta Tem aqueles mais vagabundinhos que é vendido no chinês Que é 3, 6, 12 Só que é muito fininho, sabe? Só que é 2 euros Então tipo assim, se põe uma pessoa sozinha Eu acho que compensa comprar os 2 euros Na loja do chinês Mas como aqui a família é grande, né? Pronto, aí eu compro esse daí Mas é uma facada Comprei pão Mas não comprei pão bingo Comprei pão do Continente mesmo Que é 1 euro Esse daqui Comprei esse croissant aqui Recheado O recheio dele é maravilhoso E ele é bem econômico Não é tão caro Dessa marca Duca Comprei ovos 24 E você acabou de comprar uma cartela de ovos E tinha outra aqui E gente, já tá acabando Não sei o que acontece Que era o povo aqui em casa Comeu ovo demais Eu acho que eles Nem sei, viu? Acho que é mais fácil comprar uma galinha Juro pra vocês Pronto Comprei o pack Zero desperdício de tomate Por quê? Gente, sério Eu fui no mercado Acho que foi antes de ontem Que eu mostrei aquelas compras enormes pra vocês Comprei aqueles tomatinhos cereja Aí acordei O pacote tava ali no lixo E eu nem cheirei o pacote Nem cheirei o tomate Aí tive que comprar esses aqui Grandes mesmo Porque pelo menos já trabalha Depois só cortar e comer, né? E eu sempre tento pegar Desses atos de perdiço Que vem mais É mais em conta Alface Aqui em casa Eu acho que ainda tem Mas tem pouco Então eu comprei Porque toda semana a gente compra Comprei Minha mãe pediu Repolho Mas aqui eles não chamam de repolho Aqui eles chamam de Cadê o nome, gente? Não sei Não tá aqui não Mas pronto Não chama de repolho Não, acho que chama de couve Uma coisa assim Batata Também ia pegar Batata zero desperdício Que é mais barata E vem mais quantidade Só que tava em falta Então eu peguei Essas três quilos E foi três e pouco Me indicaram isso daqui, gente Pra lavar minha roupa branca Do trabalho E é muito bom Sério Você coloca um pouquinho Dentro de uma bacia Com uma água Bota água quente Joga a peça dentro A peça fica Bem branquinha Sem mancha nenhuma E já é o segundo Que eu tô comprando Porque o outro ainda tá acabando Então eu já comprei logo O outro pra garantir Comprei mais um desse Porque ainda é começo de mês E o daqui de casa Já tá acabando Tem um ali no coisa desse daqui Mas eu comprei outro Pra garantir Comprei mais um Aí se tia Aí comprei queijo também Porque eu comprei aquele pé aqui Grande de queijo Mas como a gente fez Cachorro especial Gastou muito queijo Então eu comprei um desse De queijo golda E comprei um desse De queijo mussarela Eu amo esse queijo mussarela, gente Zero desperdício também Comprei limão Tá? Os limãos menores Porque a minha mãe fala Que os menores tem mais suco Do que aqueles grandões Sabe? Esse cascudo E aí também Escolhi aqui sempre Um casca mais lisinha Mais fininha Que é geralmente Que tem mais suco Comprei um chazinho De camomila Que eu fui buscar chá Eu nunca tomo chá Mas eu fui buscar chá Não tinha de camomila Tinha de menta Tinha de capa e limão Tinha de tudo Menos de camomila Eu comprei Comprei isso daqui Que minha mãe adora Que é a pasta de amendoim Com pedaços Eu ia comprar da última vez Mas tava em falta Mas agora eu comprei Foi 1,19 Se eu não me engano Fermento em pó Pra bolo Comprei um Red and Showdowns Eu prefiro comprar No... Como é que é o nome da loja? Na normal Que é 1 litro E é R$ 9,99 Esse daqui foi R$ 9,95 E R$ 800 ml Mas pronto Esse aqui A gente precisa aqui em casa O pessoal aqui em casa É meio caspudo Comprei um sabonete líquido Desse de R$ 1,5 Que é o pack poupança familiar Esse também é aquele grandão Super gota Acho que foi 1,19 2 litros De sabão líquido Pra louça Comprei goiabada E gente Da marca Continente Fiquei passada Não tinha visto isso aqui ainda O uso que eu comprei Foi da marca Predileta E agora tava lá Bem grande Ó Goiabada grande E R$ 2,99 Um preço bom Tá? 600 gramas Eu fui no mercado Gente Só pra buscar peixe dourado Toda vez que eu tava Num cantinho no mercado Eu falava assim Meu Deus O peixe O peixe O peixe O peixe Aí comprei isso daqui O que eu esqueci de trazer? O peixe Mas pronto Comprei isso daqui Pra depois a gente fazer Um arroz assim De mariscada, sabe? Pedi pra mim Fazer assim Colete de coco Essas Essas Esqueci o nome Isso daqui É Pronto Esqueci o nome Tá enorme Olha Super carnuda Fazer um arrozinho Assim Com o leite Desculpa Vai ficar Delícia Aí comprei Um penso Desses aqui Super Que eu acho Que ele é aquele Mais comprido Sabe? Assim Pra trabalhar Pra tá mexendo Subindo Descendo Eu acho que Não sei Vou testar Comprei um saco Pra congelar Porque As carnes Não tá cabendo No congelador Então vai ter que tirar Do pacote Pra botar aqui dentro Pra ver se cabe Mais alguma coisinha Porque esse congelador Chega a ser pequeno Pra gente E às vezes Aparece esse cisco Pão A gente quer aproveitar E não pode Porque não tem espaço No congelador É a primeira vez Que eu tô comprando Uma pasta Da marca Continente Foi 1,19 A última pasta Que eu comprei Da marca de mercado Foi do Mercadona E eu adorei Adorei a pasta Do Mercadona Então eu dei uma chance Pra parte Pra pasta do Continente Geralmente a gente usa Colgate Mas ela é mais barata E vem mais Então a gente vai testar Se for bom A galera aqui em casa Provar A gente continua comprando Essa daqui não é a minha parte Mas eu vou mostrar pra vocês Porque tá na nota, tá? Depois a gente Pra não confundir Um tomate Cogumelos laminados Esse pack aqui De iogurte pedaços Que é uma delícia Tem aqui em casa Pão de queijo Que eu adoro Olha Bolo americano Donuts É assim Aí um frango inteiro Né? Um frango partido E tava na promoção Olha R$2,41 Um vinagre balsâmico Em creme Também é esse daqui Que eu uso Nata Pra culinária Cremosa Que é essa daqui Que é a leve Esse daqui É aquele Azeite em spray Sabe? Eu compro o azeite E boto no burrifadão Sabe? Mas a pessoa é chica E compra esses daqui Não é caro não Se eu não me engano É R$2,00 e pouco R$3,00 E um leite magro E foi isso, gente Agora eu vou passar Devagarinho Pela nota Pra vocês também Verem o que eu recebi Com o valor que eu gastei Olha, gente Eu vou passar A câmera lentamente Por cima da nota Qualquer coisa Vocês seguram a tela E dão uma pausa Pra vocês verem, tá bom? Esse é o preço Atualizado Da alimentação Aqui em Portugal O nome do mercado Que eu sempre vou É Continente Que pra mim Ele é maravilhoso E depois do Continente Pra mim é um Mercadona Mas dessa vez Foi o Continente E o valor total Dessa compra Foi de R$90,51, tá? Eu vou mostrar pra vocês O que a gente vai ganhar De crédito Com os 15% Olha, isso daqui É o saldo Que vai estar disponível Pra mim durante a semana R$13,58, tá, gente? E aí O que a gente vai fazer? A gente vai dividir Esse saldo aqui, né? A gente vai somar Ali quanto deu Essas compras E vai botar 15% em cima Vai somar Quanto fez aqui Essas compras Vai botar 15% em cima Mas, enfim Pelo menos A saladinha O alface O tomate Já está garantido Pra semana É isso, gente Aguardem os cupons Porque é a melhor coisa, viu? É dica de economia É dica certa É isso, amores Passando pra finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar muito Seu like Beijos E até o próximo vídeo Tchau